Rapaziada, olha onde é que a gente tá, tamo de volta no Hotel do Satanás Vocês me contaram que recentemente o jogo Portas sofreu uma atualização trazendo um monte de coisas novas Como novos monstros e novos corredores Então simbora conferir essa bodega véia Nessa nova atualização diz que é bom a gente ir comprar o lockpick de cara Simbora rapaziada Sei meus escravos, trabalhem para mim e peguem essa chave para abrir essa porta Muito obrigado moço Nessa nova atualização também é muito importante a gente procurar por loot Pegar o máximo de dinheiro que a gente conseguir Que agora na metade do jogo a gente tem uma loja que a gente pode comprar itens, tá ligado? Aí eu já vou vir aqui ó nesse armarinho Começar a caçar dinheiro, boa Ô mas cês tão apressado hein, vai devagar caramba Ô já começamos bem hein A luz do Satanás Aquele bicho lá que cê olhar na cara dele, ele me arranca a vida Olha lá véi, o povo já tá do outro lado Maluco, se vier aquele bicho doidão que sai correndo me matando porque cês tão muito rápido Eu vou ficar pistola hein Pega dinheiro, pega dinheiro Opa, achei a chave Eu que vou deixar vocês pra trás agora, precisa aprender a largar de ser trouxa Ah meu Deus Não, 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 escuridão não Lá vem o Vai, faz o Eu sei que cê tá aí Vou pra abrir a porta antes, graças a Deus Não, porta errada caramba Maluco do céu, tô perdidinho Aê, abre a porta, graças a Deus moça Olha, chuvaréu caindo lá fora Desse jeito vai alagar as ruas, tudo Aqui na cidade só tem bueira entupida Isso aí meus escravos, trabalhem pra mim, puxa essa alavanca Enquanto eu espero aqui de bonas pela porta abrir Opa, opa, bagulho piscando Lá vem o rush, lá vem o rush Oh, mas cê vê atrasado hein meu filho Olha, o bicho do armário tava quase me pegando Aê, boa galera, achar uma lanterna Diz que vai ser útil mais tarde Opa Aqui não, tchê tchê Eu sei que tá escuro, eu sei que eu deveria usar lanterna Mas eu vou guardar ela mais pra frente galera Porque ela vai me ser mais útil depois Calma, ia ser bom usar ela agora viu Te falar que ia ser bom usar agora Tô vendo um pau Isso jegue, não usa lanterna mesmo não Olha o tamanho dessa escadaria Se fosse na vida real eu tava botando meu coração pra fora Boa, consegui o isqueiro também rapaziada Tô cheio de luz agora Quero ver aquele bicho da escuridão mal de se meter comigo Vou sentar o fogo do isqueiro no olho dele Desculpa, isso foi meio violento Já temos uma chave aqui 22 Agora que começa o problema galera A gente tem duas portas A porta 22 E do outro lado A gente tem uma porta 21 Que a gente começa a ter portas falsas Como eu já achei a chave da porta 22 Aquele cara também A gente sabe que a porta verdadeira foi a 22 Graças a Deus Se não ia vir um monstro quando abrisse a porta falsa Ia sentar o muro na minha cara Piscou Armário Anda Rush Vai logo Você tá demorando O homem do armário vai me atacar Mas que delay do caramba viu Na minha época esse rush era mais rápido Ah, começou mano Começou a palhaçada Ah não, beleza Só tá escuro Porque aquele bicho de petróleo já já vai aparecer Ih, a menina tá apressada viu Pelo amor de Deus Esse aí eu batizei de gororoba do petróleo Simbora começar a correr galera Eu não sei se é impressão minha Mas essa fase eu acho que sofreu uma atualização gráfica Ela tá mais da hora Esse bagulho esquisito na parede, tá ligado Mas vamos que vamos rapaziada Sebo nas canelas Ai, eu errei Nossa, deu tempo Graças a Deus Agora é só ficar longe do fogo Boa, boa, boa Pra cá Oi Passamos Aqui não, filha da mãe Olha Vamos com pistola Fechar a porta na cara dele É meu amigo Eu acho que dessa vez é só nós dois Aqui a menina foi de base Isso que dá se apressado também Aí novamente nós temos duas portas A porta 39 E a porta 37 Na verdade a gente também tem a porta 38 Apenas uma delas é verdadeira Então simbora começar a caçar essa chave Achei, porta 38 Boa É essa bem aqui Vamos esperar o cara perceber que eu tô com a chave Aqui amiga, eu tô com a chave meu filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Abre aqui o cadeado Boa Ah, mas eu gosto demais disso aqui, viu Breu do caramba Ó, porta 39 já tá aqui Vamos abrir Porta 40 Boa Começou a piscar Simbora pro armário Ô, mas esse rush Ele leva 3 horas lá, mano Eu vou tomar dano Esse rush envelheceu Tá tão devagar que tá aparecendo Meu avô Que tem 96 anos Agora é aquele minigame De colocar os quadros no lugar Minigame fácil É só botar um quadro quadrado No lugar quadrado O retangular no retângulo E o meu amigão aqui vai terminar de fazer o serviço Pra gente abrir a passagem secreta na lareira Porta 46 Opa, opa Olha A santa ceia do Roblox Porta 49 E olha que interessante, galera Como na porta 50 a gente tem o boss da biblioteca A porta 49 já tem esse aspecto de biblioteca Pra introduzir a biblioteca Ô, meu Deus do céu Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê Simbora, galera Simbora Vamos pegar o bilhete aqui Que vai mostrar o código do cadeado Pra gente poder passar Beleza Ó, o menino já achou um livro, hein Achei outro Quer dizer Você rouba meu livro Achei um aqui Boa O bicho vai aparecer ali, galera Sai, sai vazado Caraca, o moleque achou os números tudo E eu nem tinha percebido Ele fez o trabalho basicamente sozinho Tá, mas pelo menos eu consigo decifrar o código Vamos lá O primeiro é o quadrado, que é 3 O segundo é o ciclo 3, 3 Depois Outro 3 Ah, tá faltando o símbolo X Mas basicamente é uma sequência de 3 Ah, é 0 3, 3, 3, 0 Ele tá colocando o código, galera Ele tá colocando o código Vai lá, meu amigão Boa Abriu o cadeado Agora vamos vazar daqui É... Você tá dando uma poção meio esquisita, amigão E nós chegamos numa grande novidade Que é a loja de cima Não faça a menor ideia do que é isso aqui Eu vou batizar de Tinhozinho E esse aqui eu vou batizar de Eu não vou batizar de nada É só um cadáver mesmo Ah, era esse aqui que eu queria comprar, galera Ele já comprou a chave de esqueleto Que é uma grande novidade do Doors Que é pra uma nova sequência de corredores dentro do jogo Que eu não faço a menor ideia de como jogar Aí a partir de agora, mano É só o breu, tá ligado? Só a escuridão tenebrosa Mentira Já voltou a clarear de novo Opa, começou a piscar E agora, hein? Lá vem ele, lá vem ele, galera Lá, 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 ó Lá vem ele Corre! Meu Deus! Pra que eu fiz essa gracinha? Eu sou louco! Tô tirando onda com rush Ai! Então, galera Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma porta fake? Então Essa era uma delas Bom Já que a luz tá brilhando aqui Eu acho que esse aqui é o caminho certo, né? Maluco Eu fui seco na porta errada Tomei um sustaço Olha O moleque tá andando com cruz fixo na mão Como se fosse um padre Que vai exorcizar uns demônios desse hotel Vai na frente, meu parceiro Aranha Essa aranha é rara de ser com os guela Foi só pra eu tomar a su... Ô, desgreta, viu? Quando a gente chega na porta 60 Ela é muito importante Porque é aqui que vai vir a passagem secreta Para a nova área do Roblox Que, se eu não me engano, fica bem aqui Só que ela não é acessível por enquanto A gente tem que vir pra cá E procurar por uma alavanca que vai abrir ela Deve estar em algum lugar No meio dessa escuridão dos infernos Nossa senhora O açougue tá em dia, hein? Carne podre Ô, caçarola A minha lanterna tá acabando Eu não tô achando esse suíte Ah, minha luz começou a brilhar Graças a Deus Achamos o suíte Galera, boa Bem na hora que a minha lanterna vai acabar Mas... Não, não, não Vou voltar, vou voltar A gente tem que voltar pra porta 60 Não, é pra cá Você tem que abrir a chave aqui, meu parceiro Ah, não O rush, não Ah, eu tava na passagem secreta Não, velho É ele que tá com a chave Ele tinha que vir e abrir essa porta, mano Inclusive, é pra isso que eu trouxe os cadeados Ele tem que vir e abrir aqui, mano Pra parte nova do jogo Com a porta A, zero, zero, zero Não acredito nisso Eu vim todo esse caminho E o cara não quer vir pra cá Pra que ele comprou a chave, então? Ah, ele não sabe da porta, mano Eu vou levar ele lá Vamos lá, vamos lá Chega aí, chega aí Que da hora, mano Ele não sabia Aí meu parceirinho Usa a chave aí Isso Boa Galera, destravamos a nova parte do doors Vambora Eu não faço a menor ideia de como jogar essa nova parte Nós chegamos na The Rooms A gente saiu de um hotel E agora a gente tá no escritório E tem uma lanterna nova aqui, hein Cursa 10 contos Mas tá de boa Tô cheio de dinheiro E se eu ficar clicando nela Ela vai recuperando energia É bem da hora Opa, pilha aqui Embora eu não sei se vai precisar Porque agora eu tenho essa lanterna Véi, eu saio de um hotel pra um escritóriozão Barulho maluco Olha, tá até um café quente com marshmallow Não dá pra eu pegar, não? Eu sei gostosinho demais tomar um café quente agora Oxe, de novo esse Sidney Quando o Sidney tá trabalhando nesse escritório? Jesus amado Mas esse escritório é gigante E nada acontece Até agora não apareceu um monstro sequer E essa parte do jogo, pelo menos por enquanto Ela parece ser mais direta, sabe? Todas as salas vão da porta de entrada A porta de saída Você não precisa procurar por chave Não tem uma abertura maior igual é no hotel É só seguir em frente E absolutamente nada acontece Nossa, mas que atualização gostosa, hein Já tô chegando quase na sala A050 E nenhum monstro veio pra cima de mim O pobre coitado, o moleque até me perguntou Acontece alguma coisa nessa nova sessão do jogo? Como é que eu vou explicar pra ele que pelo visto acontece? Poucarem nenhuma Bom, pelo menos eu cheguei na cozinha agora O que foi isso? Ah, olá Eu estou surpreso que você encontrou esse lugar É bem entediante chegar até aqui Da última vez que eu chequei Qualquer jeito Por que você morreu? Eu não sei Do nada me mataram Ah, o vermelho Eu não sei como eu poderia chamar ele Normalmente ele ataca perto da sala A60 Então... Pô, podia ter me avisado antes, né? Então a gente pode chamar ele de A60 Eu não sei Bom, de qualquer jeito eu espero que você não se importe tentar de novo Seria de grande ajuda Eu vou curingar, hein Ah não Eu voltei no hotel de novo Nem pra eu voltar pros escritórios Isso foi baixo Isso foi muito baixo Aê galera Tamo de volta no shop do Jeff? Não Eu te batizei de satanazinho Eu vou comprar aqui a chave de esqueleto Pra gente poder acessar a nova área dos escritórios E vou pegar essa cruz também Se eu não me engano Essa cruz permite com que eu prenda os moços que aparecerem Mas não vou fazer isso não Eu vou só sair correndo mesmo E de cara a gente já tem duas portas 55 e 54 Qual que é a verdadeira? Eu ouvi falar Se você aproximar Aí, ó Também tá tendo barulho? Deu pra ouvir um barulhinho Significa que essa porta é falsa E a porta é verdadeira Eu acho que tá em silêncio Eu não sei Eu tô ouvindo barulho também Ah não Eu nem abri Ah Eu consegui escolher a porta errada Eu sou muito burro Enfim, é a porta 54 Ó o flash Lá vem o rush Esconde Vai Passa logo Que eu não tenho tempo todo não, fi Porta 60 Como eu mostrei pra vocês É aqui que fica a passagem secreta Opa Achei combustível pro isqueiro Só que se eu não me engano Eu não consigo vir aqui agora Porque a passagem ainda tá bloqueada Deixa eu ter certeza Ah é isso mesmo, galera Ó, tá vendo que aqui tá bloqueado? É porque a gente precisa vir na 61 Preu do caramba É lógico Aí a gente tem que descer aqui E achar o switch No meio de um monte de carne moída podre Ô meu Deus Meu isqueiro tá indo pro beleléu Anda logo, switch do caramba Você tá brincando comigo que eu vou ficar no escuro Eu ainda tenho a vela Mas ela vai acabar já já também Ah não Não, não, não Sai daqui, véio Opa, opa Luz brilhando Abre a porta Ah, véio O switch tava na minha cara o tempo todo, mano Aí agora A gente volta E faz o mesmo caminho Chegamos, galera Porta A000 Aí a gente tira esse cadeado Esse cadeado E abre a porta com a chave esqueleto Chegamos novamente nos escritórios Se eu não me engano Nada vai acontecer Até eu chegar na porta Mais ou menos A 60 mesmo Então É... Vamos pra essa maravilhosa aventura De abrir 60 portas de escritório Olá, meus senhores Nós estamos aqui reunidos Nessa importante reunião da empresa Pra gente poder discutir Quem foi o tapado que teve a ideia De fazer um escritório com um trilhão de salas Porta A60 A partir dessa porta Aquele bicho esquisito que apareceu do nada Vai começar a aparecer Eu tenho que conseguir ouvir ele muito bem, velho Não tô ouvindo nada Silêncio total Até agora nada Nada ainda Eu não tô ouvindo nada Mas o cagaço tá na mão Monstro Pode aparecer a qualquer momento Por favor, fica à vontade Não, o bicho não tá aparecendo Ô, meu Deus do céu Aparece só que eu tô ficando com medo Ele tá vindo Ele tá vindo Agora ele tá vindo Certeza Nossa senhora Esse bicho Esse bicho Mota do Rush pra chorar no banho O cara é praticamente um trem do inferno Porta A80 Lá vem de novo Lá vem de novo Lá vem de novo Lá vem, lá vem Olha isso, bicho Meu Deus Todos a bordo do Expresso do Satanás Chegamos na porta A90 Se eu não me engano A partir de agora Vai ter um novo monstro Criativamente batizado de A90 E o lance com ele é muito simples Se ele aparecer na tela É só a gente ficar parado E não se mexer Então temos que ter uma reação rápida, hein Coisa que eu não tenho Chegamos na porta 100 Você acha que o escritório acabou? Porcaria nenhuma Continua na 101 Essa é a vigésima cozinha Que eu tô visitando nesse escritório O povo que trabalha aqui Deve ser tudo um bando esfomeado Lá vem um bicho Lá vem um bicho Ficou parado, ficou parado Parado Não Eu fiquei parado Não Bem-vindo de volta Os quartos são bem vazios Mas as poucas entidades Que estão habitando aqui São letais Qual você encontrou dessa vez? Ah, foi aquela Eu espero que essa Não tenha sido muito confusa O que você precisa saber É que ela começa a atacar Depois do quarto A90 Então você pode chamar de A90 Nossa Que atualização criativa, hein Cara, que raiva Quando o bicho apareceu Eu parei Só que eu fiquei segurando o meu mouse Eu devo, pelo susto Ter mexido um pouquinho Que foi o suficiente Pra ele me pegar e me matar Porta 60 de novo, galera A passagem secreta, como vocês sabem Tá bem aqui Mas por hora Não adianta eu vir pra cá Meu Deus Que breu do caramba Ah, que delícia, mano Bora Bora, galera Vamos descer e torcer pelo melhor Ah, mentira Nossa, mano O bicho lá O rush apareceu E eu não vi Como eu tô aqui embaixo Ele não me pegou, véi Mas que sorte do caramba Que eu tive agora, hein Bagulho nojento Aí a gente volta Pro quarto 60 O problema é que eu tô no escuro agora Eu vou ter que passar Por esse corredor aqui, ó No puro breu Olha, dá pra ver um pau na frente Mas conseguimos, galera Chegamos aqui, ó Vamos pela terceira vez Chegamos nos escritórios Pega a lanterna E agora começa a procissão das portas Eu vejo vocês quando a gente chegar na porta 60 Daqui 5 horas O que o criador desse jogo tinha na cabeça Quando ele pensou em colocar os primeiros monstros Só aparecendo depois da porta 60 Não dá pra ser, sei lá, na porta 20 Ou na porta 30, não Não Vamos meter lá no cafundel dos Judas esses monstros Porque até lá, o cara que estiver jogando já vai ter pistolado completamente Realmente Porta 60 É aqui que começa a treta Ó, 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 ó Lá vem o bicho Jesus sacramentado Rapaz, isso aí pega no olho E à medida que a gente vai passando de sala O cenário vai ficando cada vez mais escuro Por hora, a gente nem precisa dessa lanterna não Mas já, já a gente vai precisar Porta 90 A partir de agora Vai aparecer o outro bicho Mas espera aí que acho que o outro tá vindo O outro tá vindo, hein Lá vem Lá vem o trem do inferno A qualquer momento o bicho pode aparecer na tela Mano, eu tô muito nervoso Eu vou soltar o teclado e tudo na hora, fi Lá vem o trem Cara, o barulho que ele faz é muito sutil, galera Passa, solta a mão Cara, a gente já tá na porta 102 Ele vai aparecer agora, não é possível Eu tô com um pateta toda hora levantando a mão assim, né E olha como que já tá escuro aqui na 105 É, eu fiz de novo Consegui! Fiquei parando na hora certa Pro meu desespero não é quando eu abro porta Pode ser qualquer hora Maluco do céu Tá muito escuro agora De novo! Fia da mãe! No meio da escuridão A gente chega na porta 120 Barulho Que que eu faço? Não! Eu tenho que voltar! Esconde, esconde, esconde Ele tá vindo, ele tá vindo O último monstro Aqui ele! Nossa, velho! Será que é seguro sair? Eu não sei, velho Esse eu realmente não sei se é seguro sair Você começa a escutar meio que umas batidas de tambor Quando ele tá aproximando Olha pra escuridão que tá o jogo agora Não dá pra ver um pau na frente Eu fui pego pelo bicho, mano Mentira, eu tava paradão Bom, vocês queriam conhecer os monstros novos Dessa carniça que vocês acabaram de conhecer Chega! Eu cansei de morrer pra essa bodega velha Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Porque eu tô pistola Falou pra vocês Tchau!